A tecnologia veio para agilizar o nosso dia a dia, essa é a intenção. Tem aplicativos para tudo, para chamar táxi, encontrar as ruas menos congestionadas, o restaurante mais perto e por aí vai, né Marcelo? Verdade, e agora a Polícia Militar aderiu à modernidade para diminuir a burocracia. Vai dar mais agilidade, com toda certeza. E um projeto que começou em Balneário Camboriú, acabou de chegar no Vale do Itajaí. Olha só o que é tecnologia na mão da polícia. A Polícia Militar de Gaspar, no Vale do Itajaí, resolveu substituir os formulários de papel por um tablet. A Polícia Militar hoje lavra 11 tipos de formulários, isso acaba demandando muito tempo do policial na rua, então isso torna o processo mais rápido. Durante uma ocorrência, o policial registra todos os dados neste aparelho eletrônico, que está interligado com o sistema da PM. Isso diminuiu o tempo de atendimento, já que o documento é impresso na hora e os envolvidos já recebem uma guia. O sistema também é muito útil para consultas e agiliza o trabalho, porque o policial deixa de depender apenas da central de informação. Um registro de acidente de trânsito, por exemplo, que era feito em 1 hora e 15 minutos, agora leva no máximo 10 minutos. O processo anterior era que o policial precisasse entrar em contato com a central para buscar dados. E hoje, com o tablet, com a ferramenta do sistema, você consegue pesquisar essas informações no próprio tablet. E claro, você deve estar pensando que nem toda ocorrência acontece em lugares com acesso à internet. Isso também está previsto no sistema, que funciona offline. Só o acesso inicial é online. E de certa forma, a gente pode dizer que este projeto contribui com a sustentabilidade. Isso porque, além de agilizar o tempo numa ocorrência, reduz e muito o uso do papel. Só para você ter uma ideia, a Polícia Militar de Gaspar atende cerca de 4 ocorrências por dia, com o preenchimento de formulários com 4 páginas. Com o uso do tablet, a economia é de 16 folhas de papel todos os dias. Reduz o uso de papel, tempo e burocracia. Por isso, o sistema deve ser implantado em todo o Estado. No fim do ano passado, os representantes da Polícia Militar e o Tribunal de Justiça assinaram um protocolo de expansão do PMSC Mobile. O investimento é de 840 mil reais. No fim do ano passado, os representantes da Polícia Militar e o Tribunal de Justiça